E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente do que eu tô acostumada a fazer. O vídeo de hoje vai ser eu me transformando numa personagem de livro. E esse livro, ele virou filme também e é muito famoso. E eu tô falando de O Diário da Princesa, então hoje eu vou me transformar em Mia Termópolis. As duas versões. A versão antes de descobrir que ela é uma princesa e a versão depois de se tornar princesa. E pra fazer esse vídeo, eu me inspirei em um vídeo da minha amiga Paulinha, que tem um canal aqui no YouTube. Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição e também o link pro vídeo dela no card aqui em cima. Onde ela se transforma em Lara Jandy, para todos os garotos que já amei. O vídeo tá muito bom, ela é muito criativa, então corram lá dar uma olhadinha no canal da Paulinha. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo aqui. Aproveita também e compartilha esse vídeo com algum amigo que adora esse filme, adora esse livro. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Aproveita pra me seguir no Instagram, porque eu vou reproduzir várias fotos de O Diário da Princesa. Espero que fique bem legal, tô muito ansiosa e animada. E bora pro vídeo! Começando por aquela Mia Termópolis, antes de descobrir que ela é uma princesa. Com baixa autoestima, que tem opiniões fortes e decididas, mas que não acha que elas são importantes o suficiente pra expressá-las para o mundo. Que sofre porque sua mãe está saindo com seu professor de álgebra, que seu crush não nota ela no colégio, e porque acabou de descobrir que seu pai é o príncipe de Genóvia, E consequentemente, ela é a herdeira do trono, e por assim dizer, a princesa de Genóvia. No livro, o cabelo da Mia é mais claro, ela não é morena igual ao filme. Mas também eu tenho muitas diferenças com ela. Por exemplo, ela é muito alta, super magra, parece mesmo uma modelo. E não tem muito peito, que ela reclama bastante no livro. E o cabelo dela também é bem armado, que fala bastante no começo do livro, antes da transformação. Então eu vou tentar fazer esse cabelo mais armadão, assim. Espero que fique bom. Copiando um pouco a Mia Termópolis do filme, eu vou engrossar um pouco as minhas sobrancelhas pra ficar mais parecida com ela, né, do filme. E depois eu vou tentar colocar uma roupa mais parecida com o uniforme dela, que ela usa quando ela é a Mia Termópolis normal. A que vai pra escola e convive com as pessoas normalmente, sem saber que é uma princesa. Uma coisa que a Mia também faz muito no livro, é fazer listas do de agora em diante. Coisas que ela vai fazer de agora em diante. Como por exemplo, pensarei antes de fazer alguma coisa. Tentarei ser bem educada, por mais que seja provocada a me comportar de outra maneira. Então eu resolvi fazer a minha lista também. E começando a transformação de Mia normal para Mia, a princesa Amélia. A avó dela pede no livro pra que ela faça uma lista de 10 mulheres mais inspiradoras. E é por isso que eu vou fazer a minha lista também. Dentre as mulheres inspiradoras da minha lista, eu vou colocar Jenny Alston, que foi uma grande escritora. Nina Secrets, que eu adoro ela. Minha mãe, porque eu me inspiro muito nela. E a própria Mia Termópolis. Que eu acho que ela ficaria muito surpresa de saber que ela tá na minha lista. Porque eu acho ela uma mulher muito decidida. Porém jovem, mas cheia de decisões e muito certa do que ela quer. Começando a transformação em princesa. Eu resolvi fazer uma maquiagem bem de princesa mesmo, cheia de brilho. E arrumei meu cabelo num coque bem alto. Pra ficar parecendo aquelas princesas de filme. Basicamente a princesa Mia Termópolis do filme mesmo. E é assim que eu me transformo em a princesa Amélia. De O Diário da Princesa. E eu gosto muito dela, principalmente porque ela se transforma em princesa. Mas não tira os princípios dela, nem os ideais. E também se transforma na princesa do jeitinho dela. Bom gente, essa foi minha transformação em Mia Termópolis. Depois que ela virou princesa e também antes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram dessa ideia de se transformar em personagens de livros, de filmes. Comenta aqui embaixo e dá sugestões de quais outros personagens eu posso me transformar. Eu fiz algumas dublagens como Mia Termópolis lá no meu TikTok também. Corram lá ver porque tá bem divertido. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Aproveita também e compartilha com um amigo. Um beijo e até a próxima.